Uma das atrações da programação da TV Paranaturismo e da Rádio Educativa FM é o Popo Educativa. O programa que estreou há dois anos alcança hoje a marca de 500 episódios no ar. Foram mais de mil convidados. E para falar sobre isso, eles estão aqui no nosso estúdio. Beto Pacheco e Cristiano Castilho. Venham para cá, sejam bem-vindos ao Paraná e Pauta Edição da Manhã, meninos. Olá, Giovana, tudo bem? Tudo bem, Beto? Tudo maravilha. Que bom, tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Primeiro que é super esquisito estar como entrevistado aqui, não como entrevistador. Mas vocês são de casa e a gente precisa falar dessa data, dessa marca de vocês. 500 episódios no ar. Mas eu lembro de quando isso começou há dois anos atrás. E eu queria que vocês contassem para a gente como é que surgiu a ideia do papo que a gente que está na redação já estava bem acostumado, né? Vai, Cristiano. Bom, olha só, a gente não pode deixar de citar o idealizador da ideia do programa. Foi o Hudson Weber, né? Que colocou a gente ali na linha de frente. A gente começou meio que de forma intermitente, fazendo alguns programas com convidados. Aí outro dia tinha, outro não. E o negócio começou a engatar, de fato, em junho de 2022. Paulo Miklos, aliás, o nosso primeiro entrevistado. E a coisa foi andando. Acho que a gente teve uma resposta tanto de audiência quanto da comunidade cultural aqui de Curitiba e não só e a coisa pegou uma fórmula, um jeito e se encaminhou, né? Exatamente. E depois embalou, fomos para o YouTube, depois para a TV, depois juntou todo mundo, né? E com entrevistados, assim, que a gente nem sonhava. Para ser bem sincero, a quantidade de pessoas e a relevância foi algo impressionante. E é isso que eu ia perguntar para vocês. Porque eu sei até que tem um que você ficou frustrado uma vez, mas ele não se repetiu. E eu queria que vocês falassem, então, né, disso, né, dos convidados que marcaram vocês. Porque a gente tem a referência, e eu estou falando do Rui Castro, no caso do Beto Pacheco, mas tem vários outros que eu queria que vocês contassem para a gente, né, esses convidados especiais. A gente está até aqui na tela, né, com o Zico, que eu sei que é uma referência. Também contem para a gente, então. Olha, também temos que citar a Clarice, né? A Clarice Lopes de Alda, nossa produtora que corre atrás dessa galera. Então, a gente já teve o Rui Castro, por exemplo, que você falou três vezes no programa. O Zico, né, quem imaginaria que o Zico estaria ali batendo papo com a gente? Irene Ravache no estúdio, divertidíssima. É até difícil lembrar, assim, não sei, o Cris, o Juca Kfuri, para mim, foi um cara muito legal também de entrevistar. Referências para a gente, né? A gente tem entrevistas com artistas, obviamente, Hélio Della Penha aí na tela, mas também queria citar temas importantes dos quais a gente trata, né? Recentemente, a gente fez uma entrevista sobre a epidemia das Betes. E, na época, as pessoas não estavam tão ligadas assim e não usavam esse termo. E, se eu não me engano, e eu acho que não, a gente foi a primeira emissora pública a tratar desse tema dessa forma, uma entrevista muito importante, a partir de uma psicóloga de um núcleo de estudos lá da USP sobre apostas online. E outro caso importante, aí reforça também o nosso compromisso com o jornalismo, foi a entrevista com o Oswaldo Marcineiro, ele foi acusado do assassinato do garoto Evandro em Guaratuba, logo depois da revisão de pena, né? O que o Tribunal de Justiça aqui do Paraná fez a partir do caso do podcast do Ivan Mizanzuki. Então, ele foi um dos entrevistados, a primeira entrevista dele depois disso, e também o Lucas Bossi, irmão do Leandro Bossi. Isso foi no mesmo dia e foi muito emocionante e importante para a gente. Teve o Miguel Nicoleres também, né? A gente falando de saúde, falando de todos esses eventos, né? Mas, gente, programa ao vivo. A marca de vocês é um improviso. É a leveza de tratar isso, mas tem também, né? Aquilo que foge do controle. O entrevistado que não aparece, o pessoal que teve problema, a conexão que caiu. E aí, gente? Tem coisa que foi na memória também? Porque o dos guarda-chuvas, eu sei que o pessoal que está em casa vai lembrar, né? Vocês abriram o guarda-chuva dentro do estúdio. Mas tem muito mais, né? O que acontece nesses bastidores. Como é que é lidar com isso? Ao vivo tem essas coisas, né? É, tem momentos, assim, que caíram dois entrevistados. O do primeiro e o do segundo bloco. E isso é muito legal. O pessoal tem esse lance do improviso, mas é um improviso planejado. Então, assim, a gente está sempre ali com uma série de assuntos na manga, né? E a partir disso é desenrolar uma hora de bate-papo, que a gente já está tão acostumado. O Mauro Conte hoje, que está com a gente também no ar, colabora muito, assim. E eu já ouvi, às vezes, de ouvintes falando assim, encontrei com ouvintes, falar assim, às vezes eu torço para o entrevistado que caiu. Então, acho que a gente conseguiu desenvolver uma linguagem que, assim, independente do entrevistado, e isso eu acho também muito legal, a gente mantém o mesmo ritmo, né? Seja o Evandro Mesquita, seja a Tayana Barbosa, seja quem for, a gente está lá mantendo o mesmo ritmo. Vai lembrar que começou no rádio, né, Gi? Então tem essa essência, assim, de rádio, apesar de estar na TV, no YouTube, das plataformas. E só rapidinho lembrando, teve artista de Curitiba aqui, convidado, que jogou bala de caneta, confete no estúdio, galinha de plástico, teve mágico, que foi, a mágica deu errada, voou carta para todo lugar. Então, isso faz parte também, esse folclore do papel. Teve elfo, teve gnomo, gnomo. Teve até polêmica, né, gente, comeu batido e tudo mais. E, claro, ganhou o prêmio e foi chamado até para ser referência em nova plataforma de comunicação, em nova linguagem de comunicação, mas quem está em casa, está na expectativa. Gente, hoje marca 500 programas, né? Episódio de número 500. O que o pessoal vai conferir daqui a pouco? Grande Moreno Veloso, o filho do homem, né? Filho de Caetano Veloso, que lança mais um trabalho musical, chamado Sons e Sabores, que une ali gastronomia, digamos, culinária com música, está muito bonito. E ele vai celebrar, né, esse programa 500. A gente está chegando perto de Caetano Veloso e esse é o principal passo. Esse é o passo. É o desafio, então, para os próximos 500. Família Cayenne, por exemplo, a gente já entrevistou quatro, né? Danilo, Dori, Alice e Juliana, então é por aí. E lembrando que segunda-feira, por exemplo, não para nos 500, né? A gente tem João Baroni, dos Paralelas do Sucesso, então a coisa só prossegue. É, então daqui a pouquinho, gente, tem que encerrar, porque, claro, tem que entregar para a programação, eles daqui a pouquinho vão correr, então, para o outro estúdio para começar o Papo Educativa.